Comecei a conversar com um homem ao meu lado. Gato, surfista, 42 anos. Aquele tipo de homem que qualquer mulher hétero, mesmo que não seja o nicho dela, vai olhar e pensar É isso aí, meu querido. Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. E aí, guerreira, tudo bem com você? Muito bem-vindo de volta a mais um vídeo. Como você viu aí na introdução, hoje a gente vai ver o depoimento dessa moça aí Que tentou conhecer um rapaz, na verdade um homem feito já na academia, né? Um cara surfista, sarado, 42 anos. Parece que a conversa da moça com o cara não desenvolveu muito, parece que enfim, não deu certo. Eu sei que não era eu, porque primeiro, eu não sou bonitão, não chamo atenção assim E segundo, que eu não sou surfista, né? Mas enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso. Mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? E olha só, rapazera, vamos ter respeito pela moça nos comentários aqui embaixo, beleza? Vamos debater os argumentos, mas com respeito. Ontem na academia eu descobri que quanto mais a gente faz terapia, menos a gente... Estava eu na esteira porque a gata maromba se lesionou e não está podendo levantar peso Comecei a conversar com o homem ao meu lado. Gato, surfista, 42 anos, aquele tipo de homem que qualquer mulher hétero, mesmo que não seja o nicho dela, vai olhar e pensar Que homem e gato? A gente começou falando do Rock in Rio que estava passando na TV da academia, sobre viagens e tudo mais Assuntos extremamente bons para o flerte, certo? Certo. Porém, 5 minutos depois, conversando com esse homem, quando eu percebi, eu estava falando pra ele sobre um livro que eu li Falando que na década de sei lá quando, a masculinidade do homem, ela era feita a partir da lealdade do homem com a sua mulher e com a família E mais, que hoje em dia a masculinidade do homem, ela é validada a partir do quanto o homem rejeita uma mulher E eu engatei a terceira margem e eu fui nesse assunto até esse homem acabar a estera E quando ele saiu da estera, eu tive a mesma sensação de quando a gente está muito bêbada no rolê, pegando um feio E que de repente a gente fica assim e percebe que está fazendo merda E naquele momento eu percebi que se eu depender de mim, eu nunca mais vou saber Não é porque às vezes falam, oi, tá frio hoje, quer ser minha coberta? Não, eu fiquei falando da validação do homem na sociedade E aí hoje mesmo eu vou ligar pra minha psicóloga e falar, chega, chega desse negócio de maturidade, saúde mental Eu não quero nada disso, eu quero um homem pra me fazer de coberta Bom rapaziada, vamos lá então, é um relato bem engraçado da moça aí, né? Vamos entender melhor essa história aí, o que que pode ter acontecido Cara, eu achei essa história demais, mas enfim Ela falou então que ela estava na esteira, né? E aí puxou conversa com um brother que estava ao lado, né? Que nas palavras dela, né? Um cara gato, surfista, 42 anos Então brother, pensa o seguinte Pensa em quão destacado pela estética e até por essa questão social esse cara é Porque eu vou te falar uma parada, brother Assim, eu não posso me pegar como parâmetro porque eu não sou um cara bonitão, tá ligado? Eu não sou um cara bonitão que chama atenção e tal, não sei o que Eu não sou esse cara Então brother, eu canso de estar na academia, seja usando algum aparelho lá, alguma máquina Ou na esteira, ou naquela escada lá Brother, ó, eu frequento a academia praticamente de segunda a segunda Tem um dia que eu vou dar minha cor e tal Meu irmão, assim, se eu contar quantas vezes uma mulher puxou papo comigo Uma coisa é perguntar quanto você vai demorar no aparelho e coisa do tipo Agora, uma mulher puxar a conversa comigo Meu irmão, isso é uma parada que aconteceu assim Sei lá, não consigo nem lembrar Provavelmente aconteceu alguma vez Mas enfim, o que eu estou querendo dizer Esse cara, ele deve ser um cara de fato assim Meu irmão, o cara deve ser um nota 10, tá ligado? Deve ser um cara alto, bonito e shapeado Então, até porque ela falou, né? Que apesar dele ter esse perfil surfista, né? Que ela falou, ah, aquele homem que mesmo se a mulher não curtiu o tipo Ou seja, de repente a questão dele ser surfista e tal Vai falar, nossa, que homem gato Então, velho, é um homem absurdamente destacado assim Pela estética e pelo fato de ser surfista Se for um cara bem sucedido nisso Ainda vai ser destacado socialmente falando E provavelmente também o cara vai ter uma boa grana Não sei em que academia que ela treina Se for uma academia cara aí Enfim, óbvio que o cara também vai ser destacado financeiramente Então, brother, olha só Se esse cara, ele é um solteirão convicto, tá ligado? Seja porque nunca casou e tal Preferiu investir na carreira Ou se é um cara que já é divorciado Meu irmão, certeza que esse cara Ele vai estar saindo com várias mulheres, tá ligado? Porque, enfim, não é à toa aquela mesma disso, né? Que as mulheres vão curtir o tipo de homem que ele é Vão olhar e falar que é homem gato Então, assim, certeza total que esse cara está saindo com uma ou mais mulheres Caso ele seja solteiro, né? E a questão toda é a seguinte Provavelmente esse cara Justamente por ele ser um homem com a estética destacada Ele deve ter acesso a mulheres Assim, com uma estética também muito privilegiada E muito que provavelmente, talvez Mulheres, assim, muito mais bonitas do que a moça em questão A moça ali no vídeo, ela é bonita Só que, brother, esse cara deve sair com mulheres mais bonitas ainda do que ela Então, assim, pra um cara que está aí só curtindo a vida de solteiro O cara, a princípio, assim, não teria muito porquê, né? Até porque se ele olhasse pra ela Se esse cara olhasse pra ela e falasse Nossa, essa mulher é meu tipo e tal Ele é que teria puxado assunto com ela na academia A não ser que ele tenha algum receio aí de ser interpretado de outra forma e tal E talvez o cara, de fato, tenha curtido, assim, a moça ter puxado o papo com ele e tal Só que você viu, né? Que ela começou ali falando de Rock in Rio e tal Que estava passando lá na TV e viagem E aí, cinco minutos depois, ela começou a falar de um livro que ela estava lendo Que eu achei até curioso os argumentos, tá ligado? Que era um livro que falava que a masculinidade do homem, antigamente, né? Ela estava associada à lealdade com a mulher e a família Brother, pra mim, isso não é antigamente Na minha opinião, a definição, uma das definições Um dos componentes, assim, da masculinidade do homem É justamente ele ser leal Eu falo muito pra vocês isso aqui, meu irmão Eu encho o saco de vocês em relação à lealdade com os amigos, com a família E, principalmente, fidelidade com a mulher Vocês estão cansados de saber que eu critico aqui o homem que trai Tanto que, velho, nem mandam pergunta aqui nas lives Ai, Bruno, tô conhecendo uma mulher, mas, pô, eu sou casado Porque os caras já sabem que vão levar um sabão, tá ligado? Eu sou completamente contra o homem que trai Então, pra mim, brother, o homem, se ele é uma família, as pessoas que amam, os amigos E, principalmente, o cara ser fiel à mulher Pra mim, isso é, sim, um dos pilares da masculinidade E ela disse que, nesse livro, né? Tá escrito lá que, hoje em dia, a masculinidade do homem é validada No quanto ele rejeita uma ou mais mulheres Brother, o que que isso é egocentrismo puro? Isso é egocentrismo e narcisismo Isso não tem nada a ver com ser homem e com a masculinidade do homem em si Imagine você se o homem, hoje em dia, na sociedade atual Se ele vai se afirmar, né? Se autoafirmar como homem Pela quantidade de mulheres que ele rejeita Se fosse assim, brother Sei lá, um cara pua aí, pegador Ou sei lá, um cara destacado aí que rejeitava Só por isso ele seria o homão E não tem nada a ver com isso, brother Eu, assim, particularmente, óbvio que eu achei esse assunto chato E pra mim não tem nada a ver essa história aí E com certeza, se esse cara achou legal ela puxar papo com ele Ele deve ter achado esse assunto aí bem chato E ela ainda insistiu nesse assunto, né? Até ali acabar a esteira E aí, achei curioso quando ela falou, né? Quando ele saiu da esteira, ela percebeu que ela fez besteira, né? Que, enfim, ao invés de ter tido uma conversa ali mais leve, de boa Falar de coisas, assim, mais interessantes pros dois No caso, esse assunto pode ser muito interessante pra ela E não tem problema nenhum Então ela percebeu que ela podia ter levado a conversa aí Em um outro tom E que se depender dela Ela nunca mais vai conseguir se relacionar, né? Afinal de contas, de um certo modo O que ela quer em relação a um parceiro, né? É um homem que seja uma coberta pra ela, né? Brother, olha só Eu acho que algumas moças, elas não percebem que Esses caras, assim, que são muito destacados Cara, é isso Eles são muito disputados já Eles já estão saindo com uma ou mais mulheres Provavelmente mulheres com uma beleza muito, muito, muito acima da média Então fica difícil, assim Se não é uma moça que tá num nível estético, assim Muito alto, compatível já com as mulheres lá Que esse tipo de cara sai Dificilmente esse cara vai dar ideia Porque é isso Esses caras, hoje em dia, eles têm muitas opções Mas desejo sucesso aí A moça que ela consiga achar um bom rapaz aí Que ela seja feliz num relacionamento com ele Se você quer ser homem é melhor Você precisa baixar meu ebook grátis Porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas De como melhorar sua atitude, sua autoestima E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo Porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal Aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos Hoje a gente vai ficar por aqui Um abraço e fui!